Mais uma evolução no canal. Ah, é isso agora o mundo é uma pessoa masculina, tá mais licença. E esse é mais um vlog. Eu estou prestes. Aliás, eu já comprei. Agora só falta chegar outro novo equipamento do canal. É isso mesmo. Tá vendo essa cadeia? Eu vou substituir ela por uma cadeira de gamers. Essa cadeira. Aliás, além dos gamers usa, todos os youtubers usa. Então essa cadeira virou um dos símbolos do youtube. Por isso que eu estou aproveitando que a minha cadeira tem um defeito para trocar com aquela cadeira de youtube. A famosa cadeira de gamers. O defeito da minha cadeira é aquele defeito que eu já falei aqui no canal. Ela faz um paulo para que o paulo te atrapalhe o vídeo. Não é o paulo quanto ela faz, quanto ela anda. Não é ele. É o paulo de coisa velha. E como toda coisa velha precisa trocar. Aí eu atrofetei que eu gosto muito de fazer gameplay. Eu estou atrofetando que eu estou começando a fazer gameplay aqui no youtube. e vou contratar essa cadeira de gamers. Por exemplo, essa câmera que eu estou filmando agora eu comprei com o meu dinheiro. O meu trepê eu também comprei com o meu dinheiro. Só a luminária e o notebook que eu não comprei. O resto, todos os equipamentos eu comprei. Até a televisão que eu faço o react. Eu comprei com o meu dinheiro. Eu paro de fazer react. Porque se eu reagei um vídeo que eu não fiz. O youtube pode bloquear o meu vídeo. Por tira do saturação. Aí eu estou pensando em estreia no lugar do quadro react. O quadro que chama importados. Esse quadro é, por exemplo. Tem um livro. Tem uma coisa. Tem um desafio que faz muito sucesso no youtube americano. No youtube dos estados unidos. Então eu trago o desafio lá para o Brasil. Para o youtube brasileiro. É assim. Tem um episódio que eu vou trazer dos estados unidos. Tem outro que eu vou trazer do Japão. Da Irlanda do Reino Unido. Não é sempre do mesmo país. Vai mudar. E se você conhece. Ou se você tem um canal estrangeiro. E se você quiser fazer o mesmo com esse canal. Pode. Eu adoro isso. Por exemplo. Um quadro de maior sucesso aqui no canal. É melhores músicas. Que eu trago as melhores músicas de um determinado cantor. Aí pode fazer uma versão. E levar para o seu canal. Eu teço. Só se você for de outro país. Sua. Aqui no youtube nós somos parceiros. Aqui não tem concorrência de canais. Até o próximo vídeo. E falou.